A fé, esperança de um povo que tudo pode melhorar Ah, se eu puder falar com Deus na luz dos meus orixás E na força dos filhos gigantes, a paz vai eternizar Revoar o canto da negra, a raiz do samba Ao som do tambor que vem lá de Luanda Uma linda história O ator deu a sua inspiração Lá para as bandas, lá para as bandas do sertão Um tom no violão mostra que a verdade vai vencer O que será do verso sem luar E na força dos filhos gigantes, a paz vai eternizar O que será dojos de três filhos gigantes, a paz vai eternizar O que será dojos de três filhos gigantes, a paz vai eternizar Ah, se nós só terei bon 드�rar Arendizou 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 E a Stars